DJ A, Maestro do Mandelão, Maestro do Mandelão Hoje é sexta-feira, o saldo tá na conta então vamos gastar Chama as trepadeiras, porque hoje é evoada vamos bagunçar Se solteiro é bom demais, namorar não dá Se solteiro é bom demais, namorar não dá Hoje é sexta-feira, o saldo tá na conta então vamos gastar Chama as trepadeiras, porque hoje é evoada vamos bagunçar Se solteiro é bom demais, namorar não dá Se solteiro é bom demais, namorar não dá Ela vai descendo, fazendo meu pau endurecer Toma a puta, adora a chota, louca de ela, louca de ela Toma a puta, dona chota, louca de ela, toma a puta, dona chota, louca de ela, toma, 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 O saldo tá na conta, então vamo gastar Chama as tripadeiras Porque hoje é emboada, vamo bagunçar Se solteiro é bom demais, namora não dá Se solteiro é bom demais, namora não dá Os vai assis da feira O saldo tá na conta, então vamo gastar Chama as tripadeiras Porque hoje é emboada, vamo bagunçar Se solteiro é bom demais, namora não dá Se solteiro é bom demais, namora não dá E ela vai descendo, fazendo meu pau endurecer Toma a puta, dona Xota, louca de R 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 Toma a puta, dona Xota, louca de R